Olha, hoje pela manhã, aqui em Campo Grande, o Sindicato dos Peritos Criminais realizaram uma manifestação em busca de melhorias, tanto no salário, quanto na condição de trabalho. Cerca de 40 peritos criminais e médicos legistas protestaram em frente à Coordenadoria Geral de Perícias de Campo Grande. Nos cartazes, a insatisfação pela desvalorização, tendo hoje o terceiro pior salário, quando comparado com as outras perícias do país. Esse governo estadual prometeu para colocar a Polícia Civil na sexta colocação nacional a nível salarial. Nós temos 14 regionais esparramados dentro do Estado, regionais com casas alugadas, com banheiros só que atendem a população, atendem os peritos, tanto masculino quanto feminino. A nossa situação é um pouco precária. E hoje nós estamos também fazendo uma reivindicação forte, porque o salário do perito oficial hoje é o 25º a nível nacional. A principal reivindicação é o reajuste salarial. Os peritos pedem ao governo um reajuste de 69%. Além disso, a implementação do auxílio saúde e também o reajuste do auxílio alimentação para R$ 800. O presidente do Simpof, o Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses, disse que nos últimos 10 anos não houve nenhum aumento. Hoje, a perícia, o salário nosso está tão defasado, que para que a gente possa alcançar a sexta posição nacional, o governo do Estado teria que nos dar 69% de aumento. É um percentual alto, a gente sabe que o governo talvez nem vai negociar isso aí, mas a gente quer uma melhoria. Nós estamos requisitando também o auxílio alimentação, auxílio saúde, melhoria no quadro de contratação dos peritos para o próximo concurso. Eles esperam que um acordo com o governo do Estado seja feito o quanto antes. Eu não posso te falar futuramente o que nós vamos fazer, mas a gente vai continuando com o movimento. A polícia não pode fazer greve, entendeu? Então, nós não estamos fazendo greve, nós estamos fazendo um movimento demonstrando o grau de satisfação. Bom, pessoal, manifestação hoje para amanhã, tá? A gente perguntou para o governo do Estado, que disse que mantém na mesa um diálogo aberto, constante, com representantes de todas as categorias de servidores públicos e estaduais, tá? Com o objetivo de atender as demandas e valorizar o funcionário público. Para mais informações, acesse diarodigital.com.br, diarodigital.com.br.